Elas crescem tão depressa. Não é isso demais. Nós gostamos de vir. Nós gostamos, deve ser pouco bom, deve. Quando é que foi a tua primeira vez? Ai, mas pelo amor de Deus! Ninguém vai para o décimo ano virgem. Vou me encontrar com ele no sábado, em casa dele. Praia de dia, copos à noite... Estás a brincar com essa merda? Isto faz-me mal a mim, é tudo que está à minha volta. Então, vamos lá.